Diretamente é... Destante Lava Fax DJ Aladim DJ Aladim O Gênio dos Beats Ai meu Deus, lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai Mexer com o maluqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa, olha pra trás Hipnotizar com o cheiro Ela não poupava a idade Nos traje mais chave, não mais cinderela Vai na picada maloca, sopra a chave A laça, tocando lindo poçante Carbura num canque rasante na quebra Toda de lábio, ela amava Pra impressionar Dinheiro não é mais problema, ela tá no seu corre Ela não é em choque, ela vai na sua luta Ela se mantém Chega final de semana, ela parte pro baile Ela pega um combo na noite, madruga Quer se sentir bem Ai meu Deus, lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai Mexer com o maluqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa, olha pra trás Hipnotizar com o cheiro A gatona cansou de garupa, montou na buchuda e foi embora no toque Seu cabelo batendo na bunda, trajada de prada e no peneque choque Desenrolada demais, ela já sabe o que faz Exabilitada então vai, pega a gatona no toque Deixa malandro pra trás, de onde ela veio tem mais Olha que mina saga, deixa as inimiga em choque Eu de quebrada te vi, de onde o pai te ganhou Jogando, olhando aqui pro maluqueiro Seu bonde passou por mim e a danadona furou Vai levar uma, quem chega aprimeu Ai meu Deus, lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai Mexer com o maluqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa, olha pra trás Hipnotizar com o cheiro Ducati de Avel, ela se sente bem A 180 por hora, sem não ver mais ninguém Rasgo o vento igual a bala Sensação que nada paga Vai se congelar o tempo Enquanto o carbono é de chave Ela fica faciado quando me tromba Lá no Regente sabe que não é banca Vivo SP ou em Copacabana Enche meu copo e busca minhas gramão E na sua boca derruba bucanas Pode vir você mais se copirar Ligo pra nada, americano Pai, estilo brasileiro com muito mais grana Ela só é gripe na berra Joga na minha glocata Eu dou um gole no whisky Ela fica mais safada Já custa 64 graus Boxe embaçado Histórico é moguela Prato cheio de palhaço Não tem buchicho, ela vai no corre Tá sem compromisso Botou silicone, já viu Uma gatona igual essa Tô com o foguetão a mil Junto com a sua amiga Chico vou bailando Não precisa depender de ordem Ela mesmo vai pro próprio corre Apequitado botou no seu nome Na garagem coleção de poste Vive com nós que tem a senha do dinheiro Por onde passa é assunto É o casal maloqueiro Terror dos boy De ver nós enriquecendo No condomínio de luxo No requinte tô vivendo Ai meu Deus Lá vem ela Pai, descer na ladeira e vai Mexer com o maloqueiro Ai meu Deus Ela tá demais Quando passa Se olhar pra trás Hipnotizar Com o cheiro Ela é zero Passa de nave Importada Coisa que não é comum Não depende de homem Pra nada Ela faz seu papel Corre atrás da sua Melhora E tem aquele mel Que a abelha sempre volta De bulbo Perfume da Montlé No rosto a Juju Um sonho de mulher Tá no toque da X1 Ela não anda de a pé Veio da leste pra sul Curti um baile de favela Deixa ela passar Não olha nem mexe Uns perguntam se ela é do job Outros pensam que ela é do set Então deixa ela passar Não olha nem mexe Uns perguntam se ela é do job Outros pensam que ela é do set Ai meu Deus Lá vem ela Pai Descer na ladeira E vai Mexer com o maluqueiro Ai meu Deus Ela tá demais Quando passa Se olhar pra trás Hipnotizar Com o cheiro DJ Aladim DJ Aladim 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 DJ Aladim O gênio dos bitch O gênio dos bitch E aí Ben Filmm O gênio dos bitch Obrigado.